Do poeta angolano Antônio Cardoso, poema Na espuma verde do mar, desenharei o teu nome. Em cada areia da praia, em cada pólen da flor, em cada gota do orvalho, o teu nome deixarei gravado. No protesto calado de cada homem outrajado, em cada insulto, em cada folha caída, em cada boca faminta, hei de escrever o teu nome. Nos seios férteis das virgens, nos sorrisos perenes das mães, nos dedos dos namorados, no embrião da semente, na luz irreal das estrelas, nos limites do tempo, hei de uma esperança semear.